Fala aí pessoal olha eu aqui novamente pensaram que eu tinha desistido né desistir não tô aqui na luta ainda é aqui no centro de maricá dia normal hoje é uma terça-feira um dia bonito céu azul dá uma olhazinha aqui pelo pelo centro aqui da cidade até lá na praça aonde tem o a igreja nessa ver como é o dia a dia normal um dia de quase inverno finalzinho do outono o inverno ele chega aí dia 21 tá bem próximo né antes de nós continuarmos não se esqueça aí de se inscrever no canal e ativar o bom e velho senão e não esqueça de deixar o like também não interagem com o mil adoro a interação com essa atrás do boulevard você que eu vou levar aqui de maricá e olha como é que a cidade funciona é mais ou menos meio-dia agora bastante movimento aí pelas ruas mas eu já tenho que dar uma passadinha antes dali a gente vai seguindo ali vou passar em frente está hoje a gente vai até lá na praça nesse walking aí como é que aqui é o centrinho né vou levar vou levar maricá aqui que tava o circo nesse estacionamento desse vulgo shopping aí a gente vai para lá estação é a estação dia antiga estação de trem a estrutura dessas cidades todas aí que cresceram em volta aí da rj106 que a pista estadual aqui que vai até cabo frio é tudo bem parecida falei várias vezes aqui lembra muito bacajá lembra o centro de cabo frio lembra ali o centrinho de são pedro da aldeia é muito igual sem lógico que cada cidade tem tem seu aspecto mas é parecido o desenrolar do dia a dia no centro de uma outra praça aqui ó aqui na região central mesmo o pessoal que sentadinho no banquinho da praça show de bola né a gente vai para lá ali se eu não me engano tem uma agência do itaú ou duas não sei se a gente vai seguir naquela naquele destino ali nessa rua aqui ó descei fora da faixa não façam isso ali tem um banco itaú ali se não me engano tem um outro do lado de cá eu vou no do lado de cá mesmo as calçadas cheia 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 lembra ou não lembra aquele centrinho de cabo frio só que o que está acontecendo com maricá maricá está virando um é um já falei várias vezes em vários vídeos é um misto de região dos lagos com a região metropolitana e tem muita gente da dos municípios aqui da região metropolitana migrando especificamente pra cá porque porque aqui você tem uma facilidade de trabalhar no centro de niterói no centro do rio de janeiro e isso faz com que as pessoas se optem por aqui ao invés de saquarema que é um pouco mais distante e o custo é maior aqui é uma outra o salvo aqui vou entrar aqui vou vou fazer o que tem que fazer aqui ó e a gente vai seguir pra lá em direção ao ao centro do a praça né aqui ó aí resolvi rápido esses bancos que tem o o caixa eletrônico mais moderno que você em vez de botar um envelope você coloca o o dinheiro direto que já cai direto dinheiro na sua conta isso é perfeito cara muito bom vamos lá na praça lá aí talvez essa que seja uma das ruas mais mais movimentados aqui no centro aqui de maricá em relação a comércio olha aí muito cheio vamos andando vamos nesse walking aqui que formato de vídeo é é um dos vídeos que eu mais gosto de assistir no no youtube aí farmácia é o que não falta né o pessoal sempre fala que tem muita farmácia é o que acontece existe uma demanda maior né crescente sobre isso porque a população brasileira tem ficado velha mas aqui é uma obra nova você quer uma rua né passava carro aqui a prefeitura fechou e por esse espaço aí ó muito maneiro né aí quantidade de loja que tem loja de departamento grande ó aqui você acaba tendo um pouco mais de estrutura né a cidade pequena ainda mais uma cidade bem parecida com o cabo frio tem bastante coisa né você não precisa se deslocar daqui para outros lugares as lojas são parecidas essa loja que tem um centro de bacaxá ali é em frente ao itaú lá em bacaxá não é mas sempre muito parecido né num não existe um uma diferença muito grande do que tem uma cidade no na outra né agora uma coisa que saquarema tem a qualidade de vida né de repente é porque tem a população é menor aí você consegue ter uma qualidade de vida mais satisfatória já cabo frio maior qualidade de vida boa também mas menos a inter tv gosta muito de fazer tomada de cena aqui ó nessa esquina zinha aqui ó já vi várias 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 vezes o repórter da inter tv aqui fica parado aqui ó modelo né a gente vai seguindo aqui em direção à praça já desce aqui geralmente quando tem algum tipo de evento na praça como é que é o centro de maricá é parecido com com essa cidade que eu citei vocês acham coloque aí pra mim aí nos comentários tem um condomínio aqui logo no centro da cidade você de repente é um dos condomínios mais bem localizados que tem aqui também aí o centrão ali eu não preciso nem sair de casa tirar o carro da garagem pra tá no centro e a outra pracinha e as lojinhas ali a tendência esse centrinho aqui ele tem mais e mais lojas né tem os mercados novos estão no consta sendo construídos aqui ó pro lado direito tem uma passarela um uma travessa ali vou ver se eu eu volto por lá fica aí eu vou voltar lá pela passarela pela mata uma espécie de galeria que é usada para travessia de uma rua para outra é para assim aí o maneiro né só pra ser que também tem muito restaurante né as pessoas quando querem comer um prato feito pf mas vem pra cá que tem um preço relativamente acessível se liga que tem aqui ó tá vendo vende cervejinha vende comida também tem esse restaurante zinho e o almoço ao céu serve sempre sem balança é tipo como à vontade 14 reais com uma carne 17 reais com duas carnes mesmo bem frequentado e diferente aqui pro a casa da cultura e tem mais lá pra trás também algumas coisas aqui pro lado direito aqui também tem aqui inclusive é rua da delegacia policia civil né e ali a boa e velha igreja do centro de maricá que é muito grande né se for a grandona hoje está um dia bonito pessoal olha só as cores né as coisas estão perfeitas com vocês já mostrei aqui já no natal né vai ter o arraial de maricá também vai ser show hoje fruta e agora vamos lá fazer aquela travessia pegar aqui para o lado direito fazer aquela travessia que eu falei com vocês o sol falei no início do vídeo né brincando né desistir lá mas vou desistir não né eu tava só brincando é só fiquei meio meio bloqueado com aquela situação que aconteceu comigo no início do mês passado da de uma pessoa se passando por mim e vocês sabem quem acompanha o canal e sabe eu fiquei realmente bloqueado com aquela parada ali e digamos que um pouco sem vontade de gravar mas eu fico saudade de vocês eu gosto do feedback que a gente troca aí gosto pra caramba eu mostro pra vocês você me vocês me ensinam um pouco isso pra mim é super satisfatório isso aqui é a pista que quando você chega em maricá é a primeira entrada na maricá tem duas entradas tem essa essa aqui e a lá no flamengo que é perto do condado quando você entra na primeira você vai sair aqui né diretamente na praça se vai na frente ali fazer uma travessia ali depois do sinal ali mais ou menos vamos lá e aí tá vendo tô aqui ó no começo da galeria aqui a travessia começa lá na outra rua a ela se estende para o lado de cá aí tem essa galeria antiga e tem essa aqui ó que é mais nova onde vai ser o presunique vamos atravessar ali pela nova ou pela velha vamos pela velha que a velha eu nunca mostrei depois eu vou mostrar uma amostra nova nova tá com poucas lojas ainda mas aqui vai ser o presunique olha aí deixa eu atravessar ali olha a galeria nova isso aí vai ser o presunique inclusive tá se eu não me engano embargaram a obra essa semana aí a gente vai nessa tipo uma galeria parece muito com a uruguaiana aquelas lojinhas que tem da uruguaiana atravessar aqui na faixa agora olha lá presunique em breve e aqui é uma parece com aqueles boxes que tem na uruguaiana ó ótica loja de sandália de roupa salão loja de capa de celular e tudo aqui ó e perfumaria multimarca maneiro né bem bem popular aí você atravessa de uma rua para outra a galeria nova ela tá tentando imitar isso aqui mas de uma forma mais digamos que sofisticada eu mesmo prefiro assim né eu gosto de tudo popularzão mesmo que você chega fala chega do jeito que você quiser aí livraria aí tem tudo aqui de tudo muito maneiro de confessar que eu nunca tinha passado aqui e aí vai o salão a menina fazendo unha mas não só não tem dois salões aqui só nesse pedaço que eu passei e aí a outra menina fazendo unha aqui ó eu acho que outra loja de celular a gente sei lá tem várias né e roupa né outra menina fazendo unha ali mas uma multimarca ou seja que tem mais aqui é só um são um lojas de celular eu comecei o vídeo ali ó a gente tem uma volta aí praticamente de 360 aqui no céu da cidade e ir pra cá já saída da cidade o maricão o centro de maricá não é tão grande a gente foi para lá a gente saiu sair dali ó foi pra lá a gente foi até a praça lá embaixo mas vi de caminhão aqui pela rua de atrás para sair aqui nessa nesse bequim aqui é um bequim muito maneiro bom então é isso aí pessoal esse vídeo aqui foi bem raiz esse vídeo que eu fiz acabei de fazer ele me remete ao início aí do canal fazer um vídeo exatamente nesse formato né um vídeo bem imersivo aí na e na geografia que local aqui a geografia urbana isso é muito legal né eu sei que é para quem já conhece a cidade pode ser um vídeo banal né mas de repente tem alguém alguém do nordeste alguém de fortaleza de um pessoa baía formosa alguém de pernambuco recife alguém do ceará que se interessaria por conhecer da esse rolêzinho aí meio turístico né no centro da cidade aqui de maricá já que maricá tá virando uma espécie de referência no país e isso é legal maricá também tem um aeroporto aqui pertinho e o helicóptero passando aqui o dia todo ó baixinho o dia todo passando avião e helicóptero aqui o ritmo de crescimento forte da cidade mas enfim as pessoas querem saber querem ver como que é e esse vídeo para essas pessoas né as que conhecem é sabe muito bem como é da cidade e mesmo acho que conhecem ficam espantado aí com a velocidade de crescimento aí dessa cidade aqui então é isso galera vou finalizar o vídeo por aqui tamo junto até o próximo vídeo não sei sobre o que não sei aonde mas não vai vir e vocês não vão ficar livros de mim fui o que é isso Transcrição e Legendas por Quintena Coelho